Fala aí galera, entro bom, o que que funciona? Fala aí Gabriel Fulinho e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o nosso projeto cavaleiro, finalmente somos cash, somos cash, somos cash, somos cash Bom, sabendo disso vamos começar a fazer algumas coisitas aqui, sabendo que o nosso personagem está bem evoluído A gente tem, vamos começar aqui, benção da primavera, vamos lá pegar aqui, acumulou o semanal Um, dois, três, cinco, dez, vinte e cinco, cinquenta e cem Vou pegar aqui também o pacote de primeira recarga, pronto, vamos aqui utilizá-lo Pronto, agora vamos lá na Aldeia Tyria Não tenho passe Você não tem passe, não ter passe é uma bosta Deixa eu ver aqui Um, dois, três, vinte e cem Um, dois, três, vinte e cem Passe, cadê você? Vou vir aqui para te ver, pronto Agora eu tenho passe Pronto Um, dois, três, vinte e cem Vou pegar o de dez primeiro Vou pegar esse aqui fora Para a gente poder ter espaço Como é que faz isso aqui Deixa eu abrir o pacote divertido Já equipar ele logo Que aí eu já tenho um pouco mais de espaço Pronto Agora pegar o de cem Estamos cheio de dinheiro E agora não, menos importante Vamos pegar lá os fundos de elite Eu sei que eu traje a gente foi para um ponto dois kk Blindation Agora aqui Vamos ver como é que a gente ficou Um ponto dois kk de cash É muito cash Agora vamos guardar essas asas aqui Aqui Guarda Isso aqui guarda Guarda isso aqui de recordação Isso aqui tem que ficar na bolsa Deixa eu ver o que mais temos aqui Deixa eu separar isso aqui Botar um aqui Deixa eu ver como é que está o baú Cheio de tranqueira Cheio de tranqueira Vamos guardar essas coisas Guarda Isso aqui não dá para guardar Guarda isso aqui Se a gente deixa aqui Não, guarda também Guarda Deixa eu ver como é que está de montagem aqui Deixa eu ver como é que está de montagem aqui Deixa eu ver como é que está de montagem aqui Deixa eu ver como é que está de montagem aqui A arma do imperador sagrado Gold Isso aqui a gente guarda Pegamio oculto tudo é natural Rapaz Já tem alguns aqui já Sabendo disso Eu vou até usar ele aqui Vou usar isso aqui também Pacotão da sorte Isso aqui quatro é de quê? De patch Pronto Vou botar, abrir aqui Aqui é o Então, como a gente já tinha pego Pacote de montaria diversas Dois Então, desse cash aqui A gente já vai economizar uns 400k Mais um tantinho Que serviria para a gente fazer um Gen3 Então, a gente já vai ter uma boa economia mesmo Muito boa economia Sabendo disso Vamos lá então Eu tenho muita tranqueira aqui Muita tranqueira Muita tranqueira Toda tranqueira que eu não sei nem o que fazer Deu até um branco Tá, mas vamos lá Bom, primeiro de tudo Deixa eu ver aqui Cadê os trendets Trendets Cadê o trequinho? Cadê o trequinho? Aquele aqui 25, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos comprar 75 aqui Vamos fazer logo a nossa manopla Cadê? Eu tô ficando maluco? Não tá aqui Ah, tá aqui Vamos comprar aqui 75 Ah, tá aqui Bora a gente ganha aqui Vamos para 3D Vamos para 3Ds Vou utilizar esse aqui mesmo Já tá mais 15 Relíquia E relíquia E relíquia E relíquia Volta para a garagem divina Pronto Manopla pronta Feito isso Vamos fazer mais uma Agora Vamos abrir ela aqui Equipe Tem que pôr mais 7 Tem CD aqui? Não Não tem CD aqui Tem CD aqui? Também não tem CD aqui Vou pegar no Consumer Point mesmo Não sei Ah, vai dar sim Ela acha que vai dar Vai dar Vai dar E agora? Eu pego isso aqui Ou não pego isso aqui? Hum, eis a questão Ah, foda-se Eu vou pegar Eu quero 45 Isso Uh, lá, lá Vai encantar Vou botar mais 7 1 2 3 4 5 6 7 Isso Volto aqui Compra 100 Espera aí Não compra agora não Tem um revés aqui Quase que eu esqueço Mas de qualquer jeito Depois vai ter que comprar mesmo Mas Vamos aqui rapidinho Porque aqui eu sei que tem Algumas coisinhas Aqui, vamos lá 2 Não sei nem se eu vou ter espaço Mas Deixa eu botar aqui pro lado 2 5 Eu já não tenho espaço Caramba Vamos lá 5 Caraca Não tem espaço ainda Eita lelê Deixa eu ver O que eu posso jogar fora Mano, tem uma porrada Isso aqui Tchau Não vou usar essa porra toda mesmo Já fora Três já tá bom Isso aqui é a alma da vida A alma da vida se não me engano é aqui Agora para a glástica da alma Não tem isso por mim Vamos juntar O que é CD aqui? Como é que não tinha CD antes? Eu acho que aquela porra lá não encanta o CD Não tem isso Fragmento joga fora Deixa Vamos ordenar aqui Vamos lá 5 É terra da coisa pra caramba 100 não faz 30 agora É Gabriel vai ser complicado Cuidado se você não arrumar espaço Caraca é muita coisa Tem que jogar isso aqui por enquanto fora Não tem que usar Vou usar pra fazer a capa Mas Vou jogar fora por enquanto Porque Já viu né Não ter espaço é um problema Pronto Posso ir agora? Será que você deixa? Vamos lá Vamos lá 100 Ah foi Agora 100 foi Será que dá pra pegar 200? Não, não dá Não dá pra pegar 200 Não dá Não dá Eita O que você vai fazer Gabriel? Tem que dar um jeito cara Tem que dar um jeito nessa parada aí Nossa É muita tranqueira que eu tenho aqui Vamos lá no baú Guardar essas porra aqui Guardar essas porra aqui Guardar essas porra aqui Deixa eu dar um Ordenar Estou com uma porrada disso aqui Eu não sei pra que Mano Sou idiota Joga essa porra toda fora Você não vai usar nada disso Não nessa quantidade Deixa só aqueles 187 ali Isso, pronto Agora guarda um pouco Disso aqui também Não sei nem, vai usar isso tudo, mas Guarda Deixa eu dar um ordenar aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa separativa Fantasma, junta Vinculado, arrependimento Arrependimento, junta Vinculado, esse aqui Esse aqui, esse aqui, nosso aqui é espírito fantasma Vou falar Aqui é a sombra Com sombra Refinada da besta, com refinada da besta Pronto Arrumei mais três espacinhos Três espacinhos Deixa eu ver o que mais tem aqui Tem muita coisa mesmo Tem que começar a dar essas coisas para os outros Olha a quantidade disso aqui Nossa, não estou guardando isso aqui Não sei nem para que Essa porra fora Uh, foi Foi, foi Já deu uma minimizada? Deu uma minimizada Junta isso aqui com isso aqui Tem uma lasca de alma aqui Deixa eu ver como é que está a alma Hum, a alma está uma bananada Vamos dar uma melhorada nessa alma então Enquanto a gente se lasca aqui Não que já gasta Não foi lasca de alma o suficiente não Volta para lá Mas pelo menos já comeu alguma coisa E junta Foi Dá um ordenar Vamos lá de novo Vai ser de espaço Vai ser de espaço 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 Eu quero espaço Vamos lá Duzentos de novo Aê Duzentos foi Ó Pegamos vinte Vamos lá de novo Trezentos pega? Será? Pegou Será que pega Quinhentos? Não Quinhentos não Mas já pegamos bastante Hum Pegamos a alma das pedras aqui O que acontece? Deixa eu ver o negócio aqui Ó Já estamos com cinquenta Não sei o que fora Não precisa pegar Será parte de um Quinhentos Não Trinta e sete Gabriel Trinta e sete É uma parte dessa aqui Inteira Tem trinta e seis Vamos ver Que coisa aqui Inútil Inútil Hum Deixa eu ver aqui Não 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 Vamos usar aqui A palavra A palavra Ajuda também Ajuda A te ajudar Vamos usar essa quantidade Aqui Depende A gente já abre Um espada Não só isso Mas também Dá um pouco Mais de status Deve estar Devo estar falando Um pouco baixo Porque Minha garganta Não está legal Eu fico meio rouco Meio estranho Aí fica essa bosta De voz Chegar a três mil Chega Nossa Só não chega Quatro quinhentos Mas Três mil Chega Pode chegar Quatro mil Pronto Foi Olha como é que a gente Está de espaço Ainda não está legal Não está 100% Só por desencargo De consciência Vamos ver se chega Chega a nada Hum Deixa eu ver O que mais temos Aqui para jogar fora De repente Eu não estou vendo Porrada De espírito Médio Pior que Eu não posso nem jogar fora Que eu sei Que eu vou usar É a meia heraldi Brasão Deixa eu Pegar uma Preva Aqui Para ver Aqui Acabou Purificado Mas lá No baú Vamos pegar Minha contribuição Aqui Vamos usar Essa porra Pronto Pegamento Vamos olhar Aqui A habilidade Não é o máximo Ah é A guild Tem que botar Aqui Mas eu sou Eu sou Eu sou Paranauê Não Não sou Não O mestre É o Sarsa Depois eu entro Lá e vejo Enquanto isso Vamos botar Aqui Pegar Os purificados Aqui Acabar de Qual é o heraldi Não Aqui Essência Essência Não tem heraldi O suficiente Olha Será que isso aqui É uma cagada Não Não Ainda ia faltar Três Entendeu A gente Ver Vamos ordenar Aqui Verificado Ah Empacotado Superior E de pixel É verdade Eu posso Empacotar Os bagulhos Hum Gabriel Você é burro Mano Você pode Empacotar Essas porra Tu tá Tu tá Moscandão Aqui Velho Caramba Gabriel Puta Que pariu Tá Moscandão Velho Eu vou Empacotar Essa porra Toda Depois eu vou Ter espaço Pra botar Tudo Aqui Mas Mole Mano Eu Moscando Aqui Mole Porra Também Vocês Nem Avisem Pra mim Vocês São Foda Como se Desse Pra Avisar Vamos lá Eu andando A cinco Por hora Olha quanta Coisa Aumentar Aqui Foi Dá pra empacotar Esses aqui Também Agora Esse aqui Apacotar Essa porra Toda Pronto Tudo Empacotado Agora A gente Vai ter Espaço Porra Quantos Passos Hum Cadê Os bagulhinhos Apacotados Aqui Isso é Normal Mas É o Superior Superior Esse aqui Vem pra Cá E Esse aqui Vem pra Cá E Esse aqui É o De Vale De Montariz Pronto São Ticket Lachaca De Alma Vem pra Cá Caixa Gama 2 Agilidade De Mestre Tudo Que der Pra usar Nós Vai usar Tem que ser Almo Unido Eu não vou Usar Até agora Não Espera Aí Aqui é Papoia de montaria Diverso Eu vou Usar Já Já Pronto Vem pra Cá Porrada De varinha De removedor De gema E acho Que eu preciso Mesmo Não tem Vou botar Isso aqui Pra lá Pronto Agora nós Tem espaço Mas é Espaçoso Não é Aqui Não Vou abrir Aqui Pronto Agora nós Tá Como Cadê Os Trambit 100 Vamos Relíquia Peça de ouro Eu não tinha comprado Peça de ouro Será que eu guardei Ou não comprei Meu Deus Minha memória Tá uma bosta Deixa eu ordenar Aqui Peça de ouro Não Peça de ouro Não Eu não comprei Não Três Relíquia Pimba Na gorduchinha Pronto Nós Tem duas Tem duas Montem Fusão Jogar Uma pra lá Um 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 Pegar essas aqui também E usar essas bagaças Pronto, muito bem aqui em pontos Mas é Cavalheira A gente pega a calculadora 50.000 dividido por 90 555 Então uma, duas e cinquenta e cinco Vou dar um ordenar aqui Hum, cadê os pacotes? Tá aqui Vou pegar o dedo de Deus, né? Pra nos ajudar Vou usar o dedo de Deus aqui Enquanto eu aperto oito e junto Vai dar uma travada monstro Já para de apertar oito Já deu uma travada monstro aqui já, ó Deixa eu desligar Só se ele tá clicando Igual um doente, ó Parou Eu sinceramente acho que não vou gastar cash com isso não Vou tentar comprar Deixa eu desligar Deixa eu desligar Ele tá clicando ainda Tá usando Deixa eu desligar Deixa eu ver aqui Eu não já tinha jogado isso pra lá Caramba Acho que eu vou parar com esse vídeo por aqui Tá? Vou dar uma organizada nesse baú E eu volto no outro vídeo aí Já mostrando a gente fazendo a fusão da manopla Esse vídeo já deve ter um pouco mais de dez minutos Então acho que já tá mais do que o suficiente E pra você ainda que não é inscrito no canal Se inscreva no canal Lembrando que a gente tem sorteio pra setecentos, oitocentos, novecentos e mil inscritos Ok? Então se você quer participar desse sorteio Se inscreva no canal Ok? Muito obrigado por assistirem até aqui Valeu galerinha Partiu Fui